E aí E aí E aí E aí Começando mais um vídeo aqui do nosso canal para quem não me conhece o Edgar Pessoal esse vídeo aqui a gente vai começar uma limpeza vamos dizer assim como que pode chamar isso daqui Limpeza prévia uma organização é vamos começar a organizar a gente aqui a casa de cima eu vim para Fazer lá embaixo eu falei tu tá tudo certinho para mim começar os mesalinos de baixo E aí a Emily inventou de começar a limpar isso daqui e eu achei muito propício dividir isso com vocês Gente o tal do salva-piso para quem sabe quem acompanha a gente há muito tempo atrás que eu fiquei com o bico dessa lá para comprar Porque é caro e muitos criticaram também O salva-piso por conta de ser uma obra para economizar uma obra barata Que a gente comprou um salva-piso que é caríssimo gente é muito caro realmente Eu também pensei isso mas dona Emily Por sua vez Bateu o pé quis que quis o tal salva-piso E hoje chegou o grande dia da gente tirar Não está tudo finalizado lembrando que ainda falta pintar o mezanino né Que é uma coisa que isso pode acarretar e um probleminha futuro né dona Emily O que? Pintar o mezanino sem o salva-piso Eu acho que só vai acontecer no fundo É porque essa parte de baixo aqui gente Essa parte de baixo pinga não tem jeito Mas mesmo assim a gente vai tirar Porque a gente precisa limpar uma casa Duas as casas de cima pelo menos A gente precisa organizar Para ficar organizado E se alguém vir visitar as nossas kitnets As nossas lojas Ela não consegue ter ideia de como é vazio gente E como vai estar entregue É a gente vai mostrar uma de kitnet decorado Kitnet decorado Às vezes a pessoa quer ver como que é É realmente E até por foto para anúncio também É Inclusive a gente já tirou algumas madeiras Fez uma olhada Fiz um elevador aqui ó Olha lá o elevador Jogando mesmo ó Tem umas bagunças aqui Que a gente vai jogar também fora Olha como é que tá as kitnets Para vocês terem ideia ó Tá assim ó Então Elas estão bem bagunçadas gente Não tem como fazer obra sem bagunçar É igual abrir ovo sem quebrar a casca Não dá Infelizmente ainda não dá Então é isso aí Então a gente vai começar Esse videão aqui ó Para vocês verem como é que vai ficar isso tudo ó Olha só gente Claro não vamos fazer aquela limpeza top de linha né Que a gente fez na outra A gente vai acabar tirando só o grosso Só vai tirar o grosso Vai retirar o papel O tal do papel E ver se ele ajudou Porque o que que acontece Para quem não sabe Por que que é caro Ó Ele é assim gente Embaixo ele tem essas bolhas Que já estão uma maioria furadas De tanto andar E em cima ele é um papelão ó Gente ele é muito resistente Porque aqui eles quebraram todas as vigas E ó eu quase não vejo rasgos Fora arrastando coisa Fora que assim gente Essa casa aqui ó Para quem está acompanhando a gente Viu que foi essa casa Que eu disse Todos os mezaninos de cima Né Por que? Para não fazer pó em todas as casas Então o pó ó Olha quanto pó de madeira tem aqui ó Então eu arrastei muito o pé aqui Fui para lá Gente aqui ó Aqui teve quebra de Das vigas Aqui teve a colocação do mezanino Aqui teve as escadas Aqui teve a pintura Os caras lixaram tudo Ah é verdade Então assim teve muita coisa nas casinhas Para quem não entende Que é quebra de mezanino Que ela está falando É isso aqui ó Chumbar o mezanino Ou seja Para chumbar Ele teve que quebrar a parede E é sem dó viu gente Não tem como você quebrar também Alisando para cair no chão não É quebrando em cima disso daqui E aí cai pedra Arrasta pé em cima Põe escada Põe banco Põe isso Põe aquilo E tá aqui É caro É muito caro Você vê o preço dele? É A gente pagou numa promoção Se vocês veem que eu vou na internet Eu acho que é até um pouco mais caro A gente achou uma promoção Na Leroy A cada acho que 3 rolos Cada um sai por 170 reais Cada 2 rolos Cada 2 rolos E cada casa dessas São quantos rolos? Um rolo Um rolo por casa Porque o rolo 170 reais por casa Então Por casa Todo mundo fala É uma coisa muito cara Gente É caro Mas olha de verdade O que fora O rolo de fita Que vai mais um rolo Um rolo de fita Põe um rolo e meio Vai 8 reais É No preço de atacada Mas se for numa loja É 13, 14 reais É assim É uma coisa que te economiza Muito tempo Porque a gente fez A gente que instalou Esse Guarda-piso Que salva-piso E o pintor Ele vem Ele só pinta Todo mundo só trabalha em cima Não E as pessoas falam assim Eu teria coberto Com ou plástico Convencional Plástico preto Ou até pegaria no mercado Várias caixas de papelão Dá pra fazer? Dá Mas não é a mesma coisa Você vai ter que ter Mais trabalho Durante o dia a dia Porque a caixa de papelão Que o papelão Ela arrasta E ela risca Ela não consegue Ficar paradinha no lugar Você arrasta uma Você arrasta direto Essa escada Aqui Elas iam embora Com a escada Essa escada É verdade A tendência aqui Não é fazer propaganda Pro salva-piso Até porque Não é a gente Que não ganhou deles Nada disso Nem conhece a gente É só pra explicar Pra vocês O que pode salvar A obra de vocês Ou ajudar vocês Vamos dizer assim É porque na verdade Aqui não é só Por conta da sujeira Eu queria muito Por conta do gesso Que cai o gesso No rejunte Acabou o rejunte Mas gente O que está aqui salva Pra quebrar piso Riscar piso Não está escrito Tanto que Aqui não estava Com salva-piso E aqui manchou Olha aqui Manchou e riscou Também Aqui é uma mancha Não sei se dá pra ver Foi lavar Aqui não dá pra ver Menos ainda Mas está vendo Tem uns pinguinhos Aqui Está vendo Foi lavar lá fora Esse piso polido Ele é muito delicado É um piso Muito nojento Até essa palavra É nojento Eu não gostei Porque é um piso Que pra você Locado é legal Poderia ter usado Papel quadro Assim Que a gente tem também Poderia Mas aí ele não teria Essa flexibilidade Essa salvação Que é as bolinhas embaixo Enfim Sem mais derrubas Vamos lá Tentar tirar isso aqui Pra vocês ver Como é que vai ficar Tá bom? Pessoal Vou começar tirando Dos cantos Eu já soltei As fitas Tá? Então Claro Que rasgou Ficou Não vou dar pé Depois tem que tirar na mão Vou começar a tirar dos cantos Mas jogar o pó no meio E depois Escargar O pó é bravo Nossa Muita gente vai falar assim Nossa filha Mas dá pra reutilizar Isso daí? Até dava gente Mas como vou dobrar Isso daqui Guardar Não tem como Vou guardar Tudo isso daqui Não tá ferrado Eu queria ter guardado Gente É mas não dá Eu queria ter guardado Achei que a gente Ia tirar toda a sujeira Dobrar bonitinho E guardar Não tem como Não tá dando Então é isso aí Ó Vocês podem ir aqui Deixa eu tirar Essa coisa Tirar Agora E agora Eu vou dar até uma manida Pra tirar o primeiro Trouxe Né Tire Pra vocês entenderem Ó Eu tô usando Essa madeira Pra tirar Algumas coisinhas Que ainda fica no rodapé Tipo fita Algumas tintas Onde pegou fora da fita Enfim E eu tô usando Um pedaço de madeira Simples Qualquer que sobrou Da obra Pra tirar Porque a madeira Ela não risca Ela vai arredondando Até a ponta Ela não risca E vai arrancando Entende A espátula É muito mais rápido Só que ela pode riscar A madeira já não Beleza Vamos mostrar pra vocês Ó Só pra vocês terem Uma ideia Aqui ó Eu vou fazer Esse pedaço Aqui Esse trecho Pra vocês Terem ideia Deixa eu descer Aqui Pra vocês Enxergarem Ó Olha esse trecho Aí Madeirinha simples De tudo Gente Bem simples Ó Ó Ó As vezes Sobra de massa Que passa Um pouco Aqui ó Aqui tem sobra De massa Ó Ó Ela corta Deixa certinho A massa Ó E tira tinta E tira tinta Olha que legal Não é tão fácil Né gente Rasa Pronto Já minimiza De riscar O seu borcelanato O seu piso Sei lá É uma madeira Né gente Ó Tinta Tinta Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto